Artículo de número 6 Meu amado A partir do momento que você entrou Do templo Na casa do Senhor Esqueça todos os teus problemas lá fora Porque aqui é o lugar De adoração É o lugar aonde você tem a liberdade Toda a expressão De exaltar e glorificar E engrandecer o nome daquele que vive E reina para tudo sempre Dizendo que você entrou nesta noite Porque Cristo Jesus reservou Ele preparou uma palavra para o meu E para o teu coração E tenha plena certeza meu amado Que você vai sair daqui Não da mesma forma do que você entrou Amém, glória a Deus Amém meus queridos Isaías capítulo 9 versículo de número 6 Porque um menino nos nasceu Um filho E nos deu O seu principado Está sobre os meus ombros O seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Pode tomar seu assento Em Cristo Jesus Eu louvo a Jesus Aleluia Pela tua vida meu irmão É um privilégio nesta noite De nós estarmos aqui reunidos É um privilégio Você já agradeceu a Deus Porque é um privilégio De você estar aqui meu irmão Quantos e quantos poderiam Gostariam de estar aqui nesta noite Para adorar o Cristo vivo O Cristo eterno Para adorar o Cristo ressurreto Lá no Calvário Mas não tem esta mesma oportunidade Que é você Não tem o privilégio Que é você Temos aqui nesta noite O profeta messiânico O profeta Isaías Estava dizendo Estava profetizando Acerca da vida de Messias Ele estava dizendo Olha Israel Virá um homem Um homem surgirá Ele nascerá de uma mulher E este homem Ele morrerá por mim Este homem morrerá por você Aí a nação de Israel Estava perguntando Isaías Mas quem é este homem Este homem virá como forma De um homem De um governo O profeta disse Não Este homem Será maravilhoso Conselheiro Deus forte E pai da eternidade E príncipe da paz Glória a Deus Meus amados Precisamos adorar o Cristo ressurreto Estamos nos últimos dias Da igreja Da igreja aqui na terra Não é tempo De nós brincarmos De ser crente Mas é tempo De primeiro Adorarmos o nome do Senhor E é tempo De pregarmos A sua palavra Pregamos as suas boas novas As boas novas De salvação Meus queridos Temos pregado Dentro dos presídios Das penitenciárias Você não sabe Meu irmão Como é dificultoso Este trabalho Como é dificultoso Estalar dia após dia Irmão Das oito horas da manhã Até as cinco horas da tarde Falando de Jesus Estamos pregando o evangelho de Cristo Para aquelas pessoas Que ainda estão Aprisionadas por Satanás Espiritualmente E depois fisicamente Estamos pregando um Cristo Meu irmão Um Cristo maravilhoso A qual me rescatou Do fundo do poço Do lamassado e pecado Que me tirou Do meio de bandido e traficante Lá no estado do Rio de Janeiro E me trouxe Para o estado do Paraná Este Cristo Meu irmão Ele está aqui Ele está vivo Adoro o nome dele A minha sua vida Diz que Eu e você Temos que dar liberdade Para o Espírito Santo Luta Glória a Deus Isaías capítulo 53 E o versículo de 1.3 Em um marco O profeta messiânico Estava dizendo Olha Cristo Jesus surgirá Mas deixa Eu lhes anunciar Aí o povo de Israel Diz Isaías O que você tem Para anunciar Para nós Olha Este homem O cordeiro pascal Este homem Virá Mas ele sofrerá Ele sofrerá dor Ele sofrerá Desprezo Não é assim Meu querido Quando nós Fregamos a palavra de Deus Quando nós falamos Jesus te ama Jesus tem um projeto Jesus tem um plano Na sua vida Muitas vezes Quantas vezes Eu rejeitei a Cristo Rejeitei a Messias Não queria saber de Jesus Jesus foi muitas vezes Desprezado Nós pregamos E o Cristo Jesus Que nós estamos pregando hoje Está sendo desprezado E o profeta disse Olha Este homem Vai ser desprezado Por todos Este homem Vai ser desprezado Pelas nações Isaías capítulo 57 53 Versículo número 5 O profeta Isaías Estava dizendo Olha Israel Que o cordeiro Seria ferido Meu amado Você tem ideia Do que é ser ferido Por mim Por você O que é ser ferido Pelas minhas E pelas tuas transgressões Pelo meu E pelo teu pecado Jesus Foi ferido Por mim E por você Se não fosse Cristo Na cruz do Calvário Nós Meus senhores E minhas senhoras Não estaríamos aqui Nesta oportunidade Para louvar o nome dele Ele estava dizendo Olha Este homem Este homem Seria ferido Por nossos pecados E por nossas transgressões E ele seria morto Irmão Marcos Cristo sabia Olhou lá do céu E viu As condições Da igreja Quem é você Não podíamos caminhar Sem a sua presença E sem a sua glória Aleluia Cristo Jesus Olhou lá do céu E disse Olha Sem mim A igreja Não tem condições Sem mim O povo lá na terra Nada pode fazer Mas eu lhes pergunto Meus senhores O que é que nós estamos fazendo No dia de hoje Será que nós estamos Anunciando O evangelho de Cristo O evangelho de transformação O evangelho de libertação A palavra nos liberta A palavra nos limpa A palavra nos purifica De todo pecado E de toda maldade Era isto que o profeta Isaías Estava dizendo Olha Israel Este homem É o pão vivo Que vai descer do céu Este homem É a água da fonte da vida Onde você pode beber E não vai ter sede Sede Salmos 46 O salmista estava dizendo Há um rio cujas correntes Alegras a cidade de Deus Uma fonte de água viva Para mim e para você O mundo lá fora está com sede O mundo lá fora está com fome Mas não é fome de comida Nem sede de água Eu olho o Cristo Se deparando com aquela mulher Samaritana Aquela mulher estava com a sede Espiritual Ela não tinha sede física Mas ela foi até o poço E quando ela encontra Se depara com Cristo Aí Cristo diz Mulher Sabe estuco Quem estufala Aquela mulher se depara E fica olhando Irmão Marcos Para a face do Senhor Aí Cristo diz Olha mulher Quem fala contigo É a fonte das avas vidas É o pão que desceu do céu Para alimentar a tua vida A tua alma Aquela mulher Irmão Marcos Ela imediatamente Ela teve um encontro real Com Cristo E ela começou A propagar o Evangelho Ela experimentou Na água Meu irmão Ela experimentou No pão que alimenta Eu e você Muitas vezes Temos a oportunidade De beber esta água Da fonte da vida Temos a oportunidade De nos alimentarmos Espiritualmente É um privilégio Irmão Estávamos no presídio Sábado passado Só bandido Assaltante Sequestrador Estrupador E estava lá Irmão Marcos Irmão Doido Maluco Louco Da cabeça Só é o mesmo Irmão Para entrar no presídio No meio Bandido De africante Falar Rapaz Jesus transforma Jesus te liberta Jesus tem o projeto Na tua vida Irmão É só aquele doido Maluco Irmão Que faz isso As vezes Eu ligo Para o Gilmar E disse Gilmar Vamos lá comigo Rapaz Essa obra Precisa de obreiro Precisa de varão Valoroso Valente Mas eu louco a Jesus Pela vida do Gilmar Que ele também Está fazendo essa obra Ele começou a fazer Essa obra Lá dentro do Brasil Estávamos lá dentro Do Piracuara Centro de triagem Irmão O culto Pegando fogo Tem até um coral Os bandidos E traficantes Que aceitaram a Cristo Que dê uma vida Liberta Transformada Pelo poder Da palavra De Deus Meus amados Estamos pregando O evangelho de Cristo Irmão Nós não estamos pregando O evangelho barato Nem o evangelho De oba Oba Eu sou pregador Simples e humilde Mas estamos pregando E ganhando almas Para Jesus Irmão Estava dentro do ônibus Irmão E Jesus Falou assim Meu filho Prega a palavra Falei Senhor Você está doido Você está maluco Eu vou pregar dentro do ônibus Prega a minha palavra Falei Jesus Dentro do ligeirinho Irmão Você pensa Um camarada doido Morreu Dentro do ligeirinho Todo mundo olhando Eu comigo Falei Jesus Eu não vou pregar Jesus Vai pregar E estava lá Irmão Marquinhos Jesus Jesus é bom Jesus é maravilhoso Todo mundo se espantou Falei Não precisa se espantar não Jesus tem um projeto Jesus te ama Jesus quer salvar tua vida Irmão Andando ligeirinho De trás até a frente De frente até a trás Irmão Para a glória de Jesus Irmão Aleluia Jesus precisa de homens Forajosos e valentes Precisa de homens De profetas No novo testamento Irmão Para anunciar sua palavra Para anunciar suas boas Novas de salvação Foi por isso que ele Irmão Foi ferido Derramou seu sangue Precioso Para que em você Irmão Cristo Jesus Ele confia em mim Ele confia em você Irmão Ele confia em mim Confia em você Para que em você Vá e desfruta O seu nome Vá e desfruta O seu evangelho João Capítulo 1 Versículo 29 João Batista Estava no deserto Ele estava dizendo Ele estava proclamando Óbvia Eis aí o Cordeiro Aí o povo Estava perguntando João Você é doido Você é maluco Você está pregando No deserto Por quê? Porque virá um homem E este homem é maravilhoso Aí o povo Estava dizendo João Não tem ninguém Só tem você Pregando neste deserto Aleluia Aí João Capítulo 1 Versículo 29 Ele estava dizendo Óbvia Raça de vítora Geração de cobra Geração de perverso E marido Não sabeis vós Que Cristo Jesus já está aqui na terra Que Cristo Vai morrer pelo meu E pelo teu pecado Aleluia Ele quer te salvar Mas parece Irmãos Que o povo No deserto Não deu credibilidade Não deu credibilidade Ao profeta João Batista João Batista Estava preparando Meu Marco O caminho Ele estava preparando O caminho Para Messias Ele estava preparando O caminho Para Cristo Jesus Vim E morrer no Calvário João Capítulo 11 Mateus capítulo 11 Versículo 28 Os discípulos Estavam aflitos Estavam angustiados Agulhados Aí Jesus disse Óbvio No mundo Vós tereis aflições Não é assim Quando nós pregamos Evangelho Quando nós vamos orar Muitas vezes nós sentimos Angustiados Nós ficamos aflitos Andamos de um lado Para o outro Mas Cristo Jesus Conforta O coração dos discípulos Olha Vão e preguem a minha palavra Mas não se preocupe com nada O que há de vir Acontecer com vós Porque no mundo Vós tereis aflições Mas tem bom ânimo Jesus disse Olha Tem bom ânimo Se eu venci o mundo Vós também Vencereis este mundo Este século por vir Estamos em o século 21 Pós-modernidade A ciência se multiplicando É Deus João Melhor Apocalipse Capítulo 5 Versículo 12 O apóstolo João Estava dizendo Olha Digno foi ele Digno foi o cordeiro Que foi morto Mas ao terceiro dia João estava alegre João estava confortando A igreja de Éfeso Olha Digno foi o cordeiro Que morreu Mas digno Porque ao terceiro dia Este homem Este Cristo Este Messias Ele reviveu Ele não estava Pendurado No madeiro Há um povo aí fora Que prefere adorar Um Cristo ainda Pendurado No madeiro Salmos 30 Verso 5 O choro pode durar Uma noite Mas a minha Sua alegria Venha o romper Do amanhecer Davi estava dizendo Olha Deus Eu preciso de uma resposta Davi estava Aflito Davi estava Amunciado Amunciado Por causa da nação Por causa da nação De Israel Aí Davi começa a buscar Orar ao Senhor Senhor Me dá uma resposta Fale comigo Fale ao meu coração Aleluia Jesus Aí Deus Conforta o salmista Davi dizendo Olha O choro Davi pode durar Uma noite Mas a tua alegria Venha o romper Uma mulher Talvez estamos falando Para pessoas Aqui nesta noite Que você está Orando ao Senhor 5, 10, 15, 20, 30 anos Pelo seu esposo Pelo seu esposo Pelo seu filho E a alegria Ainda não chegou Para você Mas meu irmão Eu quero Deliberar uma palavra Profética Na tua vida Chega de chorar Porque esta noite É a noite De você Jubilar É a noite De você Se alegrar É a noite De você Sorrir E cantar De mudar de droga Meu irmão Aí você pergunta Aí você é maluco Meu filho está nas drogas Meu irmão Eu também estava nas drogas E tinha uma igreja Orando de joelho Jesus salva ele Transforma ele Inverta ele Salva ele Senhor do pecado Aleluia Meu irmão Pensa você Meu irmão 24 horas da polícia Da PM Com fuzil Escolpeta R15 Granada Pistola Meu irmão Encostando na tua cabeça Dizendo Rapaz Você é o chefe Da bomba de fumo Onde fica a bomba de fumo Eu era abusado Falei Fica aqui Tomei uma praga Tomei uma polícia Até a marca Até hoje O diabo disse Rapaz Você vai morrer Você é uma praga Você é um desgraça Minha família Tinha me rejeitado A sociedade Tinha me rejeitado Os meus colegas Meus amigos Entre aspas Já tinham me rejeitado Estava lá Afastado do caminho De Deus Conhecedor do evangelho De Cristo Se encontrando Numa maçal De pecado Numa vida Desgraçada Miserável Miserável E catastrófica O diabo disse Rapaz É hoje que eu vou te matar Tentaram me colocar Irmão Dentro do carro 25 carros Falaram Nós vamos te levar Pra beira da vaga Nós vamos te matar Aí eu falei Jesus tem misericórdia de mim Quando eu falei Jesus tem misericórdia de mim Volva a minha vida Volva a minha alma Aí Jesus disse Para os camaradas Rapaz Deixa ele Pode deixar ele embora Porque eu tenho projeto Eu tenho alvo ainda Na vida dele Aleluia Me deixaram Foi embora Rapaz Vai embora Suma daqui Eu sumi No outro dia eu estava lá Apareceu um carro Da polícia civil Falou Rapaz Você mora Eu moro aqui na favela Então eu entro dentro do carro Que nós vamos Desculpa a minha expressão Lá no estado Passar o serial Passar o rodo É matar Com pistola Fuzil Fala Rapaz Entra aqui dentro do carro Lá vai Irmão Marquinhos Querendo entrar dentro do carro Irmão Uma voz chegou assim Deixa ele Ele é meu Deixa ele Porque ele é meu No tempo certo Eu vou restaurar Eu vou resgatar ele E ele vai pregar a minha palavra Os camaradas entrou dentro do carro E foi embora Irmão E estava lá Irmão Lá com briga de baile funk Baile de comunidade Irmão Correram atrás de mim De pistola De fuzil Correram atrás de mim Irmão Só me mataram Por um milagre de Deus Correram atrás de mim Eu disse Falei assim Mãe Aqui eu não fico mais O que você aprontou Falei irmão Falei Mãe Tentaram me matar Irmão Fui lá na roupa de fundo Falaram com os camaradas Lá Aconteceu isso Vamos pegar agora Irmão Vamos pegar agora No outro dia de noite Os camaradas estavam lá Irmão Para me defender Me defender entre aspas Não encontrei ninguém No outro dia Quiseram me pegar de volta Falei Jesus E agora O que eu vou fazer Aí Jesus disse Olha Sem mim Nada podeis fazer Não adianta você Correr para a direita Não adianta você Correr para a esquerda Porque aonde você for Os meus olhos Estão como chão de fogo Sobre a tua vida Pensa você Meu irmão Aí eu disse Mãe Eu não quero mais ficar aqui Se eu ficar aqui Vai acontecer duas coisas comigo Ou é xilindro Ou é sepultura Aí Jesus abriu uma porta Para mim Que vim no estado do Paraná Tinha uma irmã Que já morava aqui Vim para cá Comecei para o estado de futebol No Couto Pereira Lá no terminal do Fazendinha No Caioá Comando terrorista Caioá Chamado Uma facção criminosa CTC Pensa num camarada como ele Comando terrorista Caioá Um camarada conhecedor Do Evangelho de Cristo Se misturando Aonde não prestava Irmão Estava indo dentro do ligeirinho Jogaram Uma bomba A bomba explodiu Dentro do meu lado Mas o anjo do Senhor Falou assim Rapaz Não adianta o diabo Tentar contra a tua vida Eu já disse Que você é projeto meu E você vai viver A bomba estourou Dentro de perto de mim Irmão Mas não aconteceu Uma reunião comigo Irmão Aleluia Mas eu ainda temia o Senhor Mesmo desviado Do caminho de Deus Mesmo sabendo Fazer uma coisa errada No tráfico de dó Ainda temia o Senhor Pensa você meu irmão Aí você me pergunta Mas pregador Você é doido Você é maluco Pro meu filho Já não tem mais esperança Para minha esposa Já não tem mais esperança Para minha esposa Já não tem mais esperança Não tem mais esperança É pro diabo Pro capeta Pro inferno Mas pra mim E pra você ainda tem Ainda existe uma esperança Enquanto a coisa De vida Existe uma esperança Enquanto o Cristo Ainda não arrebatar Ainda existe Uma esperança Meu irmão Aleluia Deixa eu lhe dizer Uma coisa Meus queridos Quando todos Rejeitam Diz O teu filho Não tem mais jeito Pode parar De desistir Pode parar De orar por ele Meu irmão Não desista Não desista De orar Pelo teu filho Não desista De orar Pela tua filha Não desista De orar Pela tua esposa Não desista De orar Pelo teu esposo Vale a pena Meu irmão Se Cristo Jesus Pagou o alto preço Lá no Calvário Porque ele sabia Que valia a pena Meu irmão Eu e você Valia a pena Ele morrer Por mim Por você Para que eu e você Pudesse nos estar aqui Nesta noite Aleluia Valeu a pena Meu irmão Romanos capítulo 12 Versículo 1 Róvo-vos Pois irmãos Pena compaixão de Deus Que apresentei o vosso Pobre o sacrifício Vivo santo E agradável a Deus Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Versículo de número 2 O apóstolo São Paulo Estava dizendo E não vos conformeis Com este mundo Mas parece Meu irmão Que a igreja de hoje Está se conformando Com a situação Da igreja Aqui na terra Meu irmão Nós estamos No comodismo Meu irmão Precisamos sair Deste comodismo Precisamos incomodar O inferno Precisamos bombardear O inferno Pelo poder Da sua palavra Aleluia E meu irmão O bairro A favela Onde você mora Não importa Precisa ser impactado Pelo Espírito Santo Através da tua vida Aleluia As pessoas Lá fora de você Moram Na rua Onde você mora Precisa saber Que ele pertence A Jesus Que se a tua rua Não é do diabo A tua rua Vai ser de Jesus E acabou E por final Meu irmão Aleluia E não vos conformeis Com este mundo Meu irmão Antes de entrar Para o tráfico de droga O camarada Meu irmão Não se assuste Que eu vou falar não Meus queridos Eu sou assim mesmo Meu irmão Minha família A minha irmã Me desprezava Sabe por que Meu irmão Eu corri atrás De homem 24 horas por dia Ex-homossexual Agora você pergunta Meu irmão Você é doido Você é maluco Sai pregando por aí Não sonho Eu tenho que falar O testemunho Que Jesus fez na minha vida Ele me transformou Ele me libertou Camarada Como eu Homem 24 horas por dia Mas chegou um dia Que eu tive que me prostrar E reconhecer a glória de Cristo E o Espírito Santo disse Olha A partir de hoje Você não vai correr Mais atrás de homem Você não precisa de homem Para satisfazer A tua carne e o teu égua Você vai correr Atrás das almas Que estão se perdendo Neste mundo Amém 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 Ainda tem jeito Irmão Ainda tem solução Amém Amém Apesar que o mundo Está caótico Transtornado Irmão Lucas capítulo 10 A Bíblia fala sobre Marta e Maria A Bíblia fala que Marta Estava preocupada com seus afazeres Mas Maria escolheu a boa parte E está aos pés do mestre E nós estamos aqui nesta noite Como crente Maria Estamos aos pés do mestre Estamos aprendendo um pouco mais Na sua palavra Mas parece-me que eu estou vendo Que a igreja está esfriando espiritualmente Estão como Marta Via espiritualmente Aonde se convida para buscar a Deus É a metade A menoria da igreja Se convida para fazer evangelismo Entregar um folheto É só a graça e a misericórdia de Jesus Irmão Só aparece Meia dúzia de crente Irmão Irmão Estou falando isso que lá na igreja Acontece isso comigo Irmão São o segundo litro Salvar eu e o primeiro Fazer evangelismo de madrugada Estávamos a certa feita Irmão Marco No Sabará Pregando o evangelismo de Cristo Irmão Duas horas da manhã Eu mas não comparsa meu O único que parece Não deve Irmão Marco Roberto também Estávamos pregando a palavra Irmão No Sabará Favela chamada Coco Bongo Irmão Tira o comendo para lá e para cá A bala comendo para lá e para cá Estava lá no marquinho Igual um todo maluco Jesus te ama Rapaz Sai dessa vida de tráfico Sai da vida de bandidos Isso aí não é de Deus Irmão A bala correndo para lá e para cá Irmão Marco Jesus te ama Toma um folhetinho Jesus é bom Jesus vai transformar A tua vida Irmão Um dos camaradas Estava todo sangueta E disse Rapaz Ora por mim Nós vamos orar Quando nós oramos Eu falei Rapaz Volta para Jesus Ele me olhou e perguntou Eu falei Rapaz Você é evangelista Pastor pelo amor de Deus Olha a situação que eu encontro Pastor Afastava Tomou tiro Foi baleado E estavam lá Os dois camaradas Doidos malucos Por Jesus E pelaquela exalma Irmão Evangelizando Falando de Jesus É isto que Cristo quer de mim De você Irmão É isto que Cristo quer Da igreja aqui na terra Que nós anunciamos Que o nome dele é maravilhoso Conselheiro Aleluia Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia Jesus não está me chamando Nem me chamando Irmão Para ficar de oba Oba não Deus Aí nós caminhando Mais um pouquinho Irmão Eu já vou terminar Nós caminhando Mais um pouquinho Lá na favela do Paribir Irmão Evangelizando Entregando Folhetinho de Jesus Jesus te ama Jesus salva Irmão Vinte camaradas Com pedaço de pau Disse Rapaz Vocês são não Nós somos de Cristo e Jesus Nós congregamos na Assembleia de Deus Mas somos de Jesus Foram embora Quando nós percebemos Irmão Veio Em um minuto Irmão Dez com pedaço de pau E mais dez atrás Falei Jesus e agora Estávamos passando pelo rio Falei Jesus eu não sei nadar Irmão Falou também Não sei agora Agora nós vamos ser arrebatados Agora acabou Falei Jesus e agora Nós estamos pregando a tua palavra Nós falamos do teu amor Ô Senhor Nós falamos da tua maravilha Naquilo que o Senhor tem falado Tem feito em nossas vidas Os camaradas passaram Pastor Deus abençoou Boa noite Passaram E foram embora Falei Jesus muito obrigado Falei Irmão vamos embora daqui Amém Duas três horas da manhã Nós estávamos na campanha Na casa do irmão Falando de Jesus Com a mãe do chiqueiro Não é mãe de santo não É mãe do chiqueiro Aí chegamos lá Falamos de Jesus Para aquela mulher Pensa Uma mulher macumbeira Mãe do chiqueiro Fazendo uma cúmula Para o seu próprio marido morrer Tava lá Os dois irmãos Dois e malucos Vai dentro da casa dela Cheio de maquiara De tranqueira Do inferno Jesus te ama O diabo está te aprisionando Aleluia Este é o evangelho de Jesus O evangelho de Jesus é simples Não precisa você complicar O evangelho de Cristo Não Vamos lá Para o Piracuário Estávamos retrasado Estávamos lá pregando O evangelho de Cristo Quinze irmãos Aceitou a Jesus Quinze moças Lá no casarão Aceitou a Jesus Quando uma dobrou O capeta começou a tomar aérea Começou a gritar Os agentes penitenciários Ficou tudo doido Ficou tudo maluco Não sabia o que fazer As colegas não sabiam o que fazer Aí está lá os pastores Dois e malucos Irmão Para o Jesus O diabo disse que ia matar ela Irmão Obra de magia negra Aceitou Confessou a Jesus Passou a boca Quando ela começou A falar o nome de Jesus Ela começou a gritar Irmão Todo mundo se espantou Aí vai lá os pastores Do Chile Irmão Somos conhecidos como Pastor do Chile Em droga Aí está lá os pastores Do Chile Expulsando o capilhoto Da vida dela Aceitou a Jesus Quinze armas Fomos dar um estudo Lá na crafe Irmão Lá no Bacaxiri Temos um trabalho aberto lá Estamos dando estudo bíblico O pastor disse Irmão Marco Dirige uma oração Quando nós dirigimos Quando eu dirigi uma oração Eu falei Em nome de Jesus Irmão O capeta pegou uma menina Foi cadeira Joando para tudo quanto é lado Irmão Começou a gritar O evangelho de Cristo Irmão É o evangelho de libertação Aleluia Esta mesma palavra Que me libertou Libertou aquela moça Falando em nome de Jesus Sai e não volta mais Irmão A menina está lá Quer se batizar Nas águas Está firme com Jesus Irmão Para honra e glória Do Senhor Jesus Irmão Com esse trabalho Aberto lá dentro Do presídio Da cadeia Irmão Dia 13 Nós vamos batizar Trinta e cinco meninas Para Jesus Vinte rapazes Estão firmes com Jesus Tem coral E prega a palavra de Deus Lá dentro Este é o evangelho de Jesus A minha A minha sua Bíblia diz A minha sua Bíblia diz Irmão Agê Capítulo 2 E o versículo de número 9 O profeta Agel Estava dizendo Olha A glória da segunda casa Agel Estava profetizando Sabe o que Irmão A glória Bendita de Jesus Será maior No novo testamento Na minha E na tua vida Meu irmão Do que quando Fora com a nação De Israel Porque eles Rejeitaram Messias Ei meu irmão A glória da segunda casa Será maior Do que a da primeira Meu irmão Já vou terminar Eu não estou pagando Preço Todo dia Lá no monte De oração Eu e um grupo De irmãos Das 11 até Uma hora da manhã Irmão Estamos lá Irmão Orando Para Jesus salvar A alma Para Jesus libertar A vida Estamos orando Irmão Para Jesus Dar graça E condições Para o nosso ministério Para que possamos Irmão Investir Esta obra De evangelismo Senhor Conta comigo E com você Irmão O Senhor Está chamando Não é só o porteiro Da igreja Jesus está chamando A igreja inteira A ir por todo mundo E anunciar o evangelho A toda criatura Este mundo Que Jesus está dizendo Irmão Ir por todo mundo E pregar o meu evangelho Aqui no Vila Côndes É preciso ganharmos altos É preciso darmos fruto Para o evangelho de Cristo Fica de pé comigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Irmão Irmã Cíntia Por favor Vem louvar a Deus Aqui rapidinho Deixa Jesus agir aí Irmão Deixa o Espírito Santo de Deus Agir na sua vida Irmão Eu tenho algo revelado Para com a vida Na esta noite Meus queridos Valeu Graça A CIDADE NO BRASIL 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 eu não te conheço nem sei quem que você é mas teu coração estava angustiado estava aflito o Senhor manda dizer pra você nessa noite jubila se alegra o tempo de vitória checa na tua vida Satanás tentou me parar no meio do caminho mas Jesus vem como o rodo pode proceder pode caminhar porque o projeto é grande a caminhada é grande aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia 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 porque através do teu louvor isto aqui é algo sério irmãos não tem nenhum livro de revelação nem de profecia aleluia 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 terminar assim que você precisa trabalhar amanhã só me suporta só mais um minutinho o diabo tentou ofuscar os planos de Deus ali na terra Satanás tentou ofuscar a minha e a tua vida não pense você que foi fácil chegar até aqui foi uma batalha travada foi complicado para eu chegar até aqui porque o propósito e o objetivo de Deus para mim e para você irmão é em você atingir o alto, alcançar o alto olhar para o autor e consumador da minha e da sua vida e da minha e da sua fé que é Cristo Jesus não importa irmão a circunstância que você está passando não importa o que você está vivendo irmão mas eu e você fomos chamados para adorar o nome de Deus para sermos adoradores salmos 35 verso 37 verso 5 entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e de tudo fará entregue nas mãos de Deus irmão, não tire das mãos de Deus não deixa Deus agir deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar muitas vezes muitas vezes muitas vezes nós não vemos o milagre de Deus irmão porque nós colocamos algo nas mãos de Deus mas nós queremos tirar aí Deus não vai fazer nada porque nós salmos 35 37 verso 5 entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e de tudo fará o salmista David estava dizendo entregue toda preocupação ao Senhor 1 Pedro capítulo 5 verso 7 lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele cuidará de vós aleluia amém glória a Deus Deus maravilhoso Deus fiel amém 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 amém